Ela é nossa representante em Bollywood. Eu vou começar com a cineasta Beatriz Senhe. Venha pra cá! O Sestê, tô muito bem com o pessoal que tá ligadão. Como você é bonita, menina. Ai, obrigada também. Olha aí. Você já saiu com alguém por causa do nosso vinho desse? Parece que nunca ninguém pegou ninguém com esse assovio. Mas é sempre uma homenagem. Não é verdade? Eu vou. O famoso fio-fio. Você sabe como surgiu esse negócio do... Não. Eu também não. O seu filme é Bollywood Dream. O sonho bollywoodiano. Conta exatamente o que é o negócio do Bollywood. Bollywood é a maior indústria de cinema do mundo. Ela é localizada na Índia, em Mumbai. Eles produzem mais de mil filmes ao ano, mais ou menos. E são várias, na verdade. Bollywood é só de Mumbai, mas tem várias na Índia. Cada estado tem a sua indústria de cinema. E o status dos atores, das grandes estrelas indianas, do cinema indiano, é semelhante ao status das grandes estrelas americanas. São venerados, tem multidões, constroem templos para eles. Acho que eles até chegam quase à deidade. Chegam a um lugar de... São os semideuses. Aliás, o cinema americano dos anos... Os atores dos anos 50, 40, 30, você vê álbuns de fotografias, aquilo não é, gente. São realmente semideuses. É uma espécie... Você vê fotos da Rita Hayward, mesmo que filmes. Você olha e diz... Divas, né? Onde é que acharam essa mulher, meu Deus do céu? A Vagard, né? É. Se de Cheris, enfim. Agora, na Índia, o mercado interno é que paga tudo isso, né? Eles têm uma... Eles consomem muito os próprios filmes deles. Cerca de 95% dos filmes que são mostrados nos cinemas indianos são filmes nacionais. E eles têm... A gente já viu estudos de 10 mil salas de cinemas para 20 mil salas de cinemas. Num território que é mais ou menos um terço do brasileiro. Então, é sala de cinema para tudo quanto é lado. E tanto lá quanto fora, eles têm uma imigração muito grande, né? Na Alemanha, na Inglaterra. Tem, claro. Então, os dois lugares, eles consomem demais a própria cultura, os próprios filmes, as próprias estrelas, né? Os próprios sonhos, né? Os filmes são falados em hindi? Cada indústria daí é a sua língua. Em Mumbai, é a hindi, no sul, onde a gente estava, querendo Chennai, é em Tamil. Tem em Télago, tem em Benares, tem... Enfim, são várias línguas, né? A Índia tem mais de... Não, são várias das, mas tem mais de 17 línguas oficiais. E aí, cada uma das indústrias quer ser o cinema na sua língua, então eles ficam... Isso é uma loucura. De uma certa maneira. É como na China, né? O que tem de língua... Um chinês não entende o outro. Ele finge que entende, para não ficar mal. Depois eles vão para trás de uma porta e falam em inglês o que eles disseram. Então, antes, para eles se entenderem, porque é uma loucura. Na Índia... Bom, mas na Índia tem o inglês, ainda é muito forte. Tem, tem o inglês e... E é engraçado, porque eles não têm nenhuma daquelas coisas da ONU que fala que define um país, né? Que é a mesma língua? Não, são várias diferentes. Com escrita diferente, inclusive, na dialeta, assim, é realmente diferente. Mesmo língua religioso, não. Mesmo religião, não. Eles não têm nenhuma das... E mesmo assim, todo mundo se considera indiano. Então, eles respeitam demais essa diversidade. Isso é fantástico, não é? Essa união, essa noção de país, não é? Mesmo com todo mundo sendo diferente. Isso é incrível, né? Todo mundo respeitando a diversidade e, ao mesmo tempo, sendo uno, né? Sendo... Como é que é a reação das pessoas no cinema? Ah, é muito legal. Eles... Não tem nada dessa coisa blasé, assim, do filme ali e a gente aqui assistindo de público, né? Eles interagem, eles jogam pipoca na tela, o mocinho tá entrando na cena e eles falam Ah, lá, tá lá, tá lá, olha pra trás, olha pra trás. Ou é o vilão, então vai, é todo mundo, porque o vilão tá lá, avisam a mocinha que o vilão tá pra matar, eles, assim, levantam mesmo, dançam junto com os filmes. É uma coisa assim, é una, né? O cinema e eles parece que é um corpo só, assim, é um espetáculo ficar olhando, na verdade. Quase entram na reação, é aquela reação da criança em desenho animado hoje, quando vai ver um filme em 3D que quer pegar o passarinho, né? Ah, não. Que a menina vai levar o passarinho, né? É a mesma reação, né? De interação, levanta, briga. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Mas acho que quando era mais popular o cinema também tinha isso. Eu ouço histórias de pessoas contando que tinha uma... É, poxa, seriado, antigamente quando tinha seriado no cinema, era um... A molecada ficava louca, né? Ele gritava, cuidado, cuidado! Sem falar que aqui o pessoal já xinga, filha da... Sabe, né? Uma farra. Agora, você chorou em quantos lá? A gente foi... Tem atores do elenco aqui? Tem elas lá. Cadê? Ali, a Nathalie Cabanas, Lorena Lobato, Paula Abrauma, pode estar aqui hoje, mas é a terceira atriz. Eu fui com elas, a gente filmou oito semanas, eu acabei passando mais quatro semanas filmando outras coisas. E são três meninas? São três atrizes. E a história conta a história de três atrizes. Vocês ficaram... Ficaram quanto tempo? Quanto tempo levou essa imagem? Oito semanas com elas e eu fiquei depois mais quatro, duas antes e duas depois. Eu levei também a Bava na Ria, que é a bailarina com quem eu tinha aula antes de ir, que é uma das maiores bailarinas de Odissi, que é a dança clássica indiana do mundo. Como é que chama? Bava na Ria. Não, a dança? A dança chama Odissi. Odissi. Cheio de guizos e bate no chão. Ah, é. Vai batendo, né? E o pé, a posição do pé, como é que é? É que esse salto eu não vou conseguir porque é sem sapato, né? É descalço. Ah, é sim. Mas você taca, taca, assim, você vai fazendo conforme... Isso. E vão fazendo mandalas no chão, né? Usa muito assim o... O calcanhar. O calcanhar. E os dois, né? Tanto o calcanhar quanto o pé. E às vezes também faz assim para poder... O guizo fazer... Fazer o barulho, né? Fazer o barulho. Agora, a gente tem aqui... Que tipo de conflito de filmagem que você teve que enfrentar? A gente teve vários, né? Porque a gente foi um filme que a gente fez com a cara e com a coragem, um orçamento zero. Quando a gente decidiu que a gente queria fazer o filme, tirei dinheiro emprestado do banco, assim, vi o que os indianos podiam oferecer para a gente de infraestrutura e o resto fui arcando, assim, com aquilo que a gente podia ter. Aí, a ideia surgiu junto com a Lorena Lobato e com a Paula Brown também, que estavam afim de fazer um filme fora. E a gente queria, enfim, sutilizar dessa... Da improvisação, daquilo que a gente podia fazer juntos. Então, assim, a gente teve vários, vários, vários intensivos. Porque é difícil mesmo, acho que fazer cinema já é difícil. Fazer cinema ainda de guerrilha, mais ainda. E acho que para realizar qualquer sonho, né? Você encontra diversos obstáculos que você vai... Mas, por exemplo, esse do começo aqui, a equipe que eu tinha lá no começo era uma equipe da indústria mesmo. E aí, a gente, na própria produção, foi tudo ótimo, na casting, tudo maravilhoso, super profissionais, super ágeis e tal. No que a gente começou a filmar, assim, em dois dias de filmagem, até eu estava filmando com elas, tinha acabado de chegar do aeroporto depois de 30 horas no voo, porque eu queria pegar esse cansaço de verdade delas. E aí eu vi que era uma estética muito diferente da que a gente estava propondo. Eu queria improvisar, queria fazer plano-sequência, queria fazer jazz com elas, que elas pudessem, elas, quantos personagens fictícios, poder interagir e poder interpretar junto com a ambientação mais real possível, né? Situações muito reais. Claro. E eles queriam fazer plano e contra plano, queria que o ator ficasse contracionando com nada, sem interlocução, queria que elas entrassem, né? Como eles têm essa coisa do herói e da heroína, que elas entrassem numa cena e viessem aquele ventilador com os cabelos no vento e aquela câmera que vem de baixo para cima, com aquela música grande e eloquente. E aí toda vez que a gente ia filmar, alguém ligava lá o ventilador e falava, pelo amor de Deus, onde está vindo esse vento? Desliga isso, né? Na hora que ia filmar, alguém não aguentava de novo e ligava de novo. Deixa eu ver o que a gente tem uma... Você trouxe um trecho, deixa eu ver aqui. Isso aqui é para mostrar o tanto de gente que para quando a gente para. Ah, é isso aí. Não tem um ponto de coisa. Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem motivo. Lorena, não via. Não via. Eles sabiam que aquilo era uma filmagem, um caminhão de filmagem? Não, era um rickshaw. Era um carro, hein? Era um rickshaw. Aquelas motocas, sabe? Tricíclico. Sim, sim. Então eles não sabiam que era uma filmagem? Não, ali não. Ali não. E juntava muita gente. Assim, a Índia em dois minutos você tem 200 pessoas em volta de você. Então a gente quando filmava na rua, a gente queria filmar na rua, queria filmar com a interação do povo de verdade. Muito rapidamente juntava muita gente, ficava... E a reação dos indianos, olhando para você, olhando para vocês? Gente, nossa, era... É engraçado que eles falam que fogo, né? No Ayurveda, fogo e olho é a mesma coisa, assim. Tem a mesma raiz da palavra de Sandro. O quê? O olho e o fogo vem da mesma raiz da palavra. E eles realmente olham, assim. É uma coisa que, de fato, é muito forte, assim. E eles... E é diferente, assim. Na América Latina, as pessoas têm esse costume de baixar o olhar, né? De não olhar para o olho das pessoas muito. E lá não, né? Eles encaram mesmo. Eles têm gândia. Eles têm um monte de... Agora, não tem beijo no cinema, lá? No cinema, não. Nem na rua você pode beijar. Eles têm vários códigos bastante restritos. É super sensual. É tudo super, né? A mulher sai da água com aquela... Mas tudo sem beijo. Mas aí chega pertinho, chega pertinho e volta. O Kama Sutra é engraçado. O Kama Sutra tem tudo que é posição que você possa imaginar. O coelho, o elefante, enfim. Sei lá. Mas não tem beijo. É gozado. É tudo... Embaixo está rolando tudo. Agora, beijo mesmo. Beijo de língua, então, nem pensar. E no cinema também não tem beijo. No cinema também não. Agora acho que está, talvez, começando a quebrar isso. Mas tem uma censura muito rígida com relação a, enfim, a todas essas questões. E é engraçado, porque os nossos... Quando essa primeira equipe não deu certo, a gente conseguiu uma outra equipe do estúdio que estivesse mais disposto a ir para a rua e tudo mais. E acabou virando família nossa. Eram quatro garotos. Acabado de sair da escola cinema, estava muito mais aberto. E aí a gente abraçava eles. E logo, assim, no final das filmagens, eles já estavam totalmente acostumados com essa coisa brasileira, né? Do contato com ele. Vocês estavam se beijando e tudo. Já estava. Foi uma farra. Agora, o engraçado é que você falou, não, aí tinha que ter plano, queria plano contra plano, aí queria mais plano de sequência, não. Eles não, ninguém lá faz um documentário, por exemplo? Faz. Existe a indústria independente, assim, existe o cinema independente. Tem, tem o cinema independente. Tem muita coisa que tem mudado do ano 2000 para cá, que eles começaram a ter roteiristas nos estúdios, começaram a ter uma... Sindicalizar, começaram a ter outros tipos de questões que eles não tinham antes. Mas, assim, a equipe que a gente tinha era da indústria, então era enlatado, assim, eles fazem mesmo, não sei quantos filmes por ano. Tem um produtor de set que ficava vendo se eu tinha feito tantos planos fechados, tantos planos médicos, tantos planos abertos. E aí queria checar para depois ver se estava tudo certo, se a quantidade de planos. E aí eu fiquei assustada, assim, porque não... Mas continuidade tem no filme, ou não tem? Continuidade tem, né? Continuidade tem. De repente está filmando com uma e quando volta é outra. A roupa é outra, não, não, isso não. Mas eu sabia que no meu contrato eu tinha o corte final, eu tinha a liberdade artística, que era aquele cara atrás de mim, querendo ver. Aí me senti que nem John Ford, que queria fugir para o deserto, né? Fugir de toda essa... Acabou fugindo. Não sei o que. Foi, né? Tem algum trecho do filme para a gente ver aqui, por favor? Eu sou por Elizabeth. Marie, Elizabeth. Isso é Napoleão. Napoleão! Isso é Jean-Paul. Jean-Paul! Jean-Paul, quando ele mora, ele é nã. Você já me... Jean-Paul. E, quando você está... Why você está construindo isso? Mady? Por que você está construindo isso? Meso ac самой... para fazer isso mais tempo para mim. Para obras. Sim, mas isso está acontecendo por milhares de anos. Isso já é eterno. Quem faz isso é eterno? Sim, você vê, a vida é eterno, você vê? Eles fazem e eles destruem. Isso não é preservado. Isso é eterno. Sim. Sim. Se eles destruem e depois fazem de novo, já é eterno. Eles fazem isso há milhares de anos, né? Continuam construindo e destruindo e construindo e destruindo. Olha, parabéns. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou 12 semanas. Depois de mais um ano de pós-produção, um ano e pouco de pré-produção. E tem essa mistura o tempo inteiro de documentário com a ficção. Isso aqui é sensacional. As meninas arrumaram... Elas têm histórias engraçadíssimas para contar, eu não queria falar nada, não. Conta uma, conta uma aí. É ótimo. A alta caiu da moto, quebrou o tóxico, pulou... Foi andar de moto. Foi andar de moto. E a gente tinha uma cena aqui. A gente se encontrou, era uma encruzilhada. E a Nathalie veio, fez a cena. E quando acabou a cena, ela disse que tinha atropelado uma pessoa lá atrás. Mas ela primeiro fez a cena e depois... Depois de socorrer. Outra hora, ela chegou com uma senhora na garupa da moto dela para fazer a cena. Que a senhora pulou no meio do... A senhora pulou na moto e ela continuou e fez a cena com a senhora na moto mesmo. Que ótimo. É capaz dela cobrar agora um cachorro. Que maravilha. E vocês arranjaram algum namorado por lá? Alguma coisa? Foram para lá com o namorado, sem namorado? Você tinha o seu... Tem uma que arranjou, já vi que tem uma. Que sempre uma acusa a outra, sabe? Ela, ela, ela. Não, na história, a personagem da Luna tem um pequeno romance com um indiano. Um tablista, né? Porque o personagem dela não fala inglês, então ela canta para se comunicar. E ele também não falava português, então ele toca também para se comunicar. E aí esse conceito de jazz vem desde a trilha sonora. Dessas cenas que a gente improvisava. Mas rolou o namoro ou foi só no roteiro? Não. Infelizmente não, Ju. Dois meses a gente ficou lá. Dois meses na seca? Foi. Isso aqui é profissional. Só brigando com os namorados por telefone, né? Imagina. Ah, tinham, tinham as... As... Os computadores, né? Os computadores e os vídeos. As câmeras de computador. Ah! Muito bem. Muito bem. Intersexo. Dos dois lados do mundo, né? Bom, eu comecei aqui com a Beatriz sem E. O filme como é que tá? Tá lançado? Vai lançar? Tá lançado. Tá em Cartaz. Nas principais capitais do país. No circuito... É, circuito Unibanco e outros cinemas também. Agora você... Você foi pra Índia primeiro com que idade? Eu fui a primeira vez. Tinha acabado de acabar o colegial. Eu já fazia dança clássica indiana com a Bhavna. Ah. Não sabia direito o que fazer da vida. Tava meio... Já fazia uns curtas-metragens, mas tava um pouco... Querendo sair do meu continuamento cultural pra pensar um pouco. E aí eu fui com a Renata Pieratti pra lá. Tinha... Fiz 19 anos lá na Índia. Murei seis meses lá pela primeira vez. Seis meses? É. Parabéns. Parabéns. Parabéns a Beatriz. E daqui a pouco a gente volta. Aplausos. 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 Aplausos.